Música Alô galera de Cuiabá, dia 13, domingo, eu estarei aí, ao vivo, brincando com vocês, fazendo um stand-up Aonde vai ser? No centro de eventos do Pantanal, vai ser boa parada Uma produção, Jacarebanguela, IFF, consultoria e marketing Dia 13 de dezembro, Sergi Balando, stand-up com o Arara, cutucando, ia ia com o Blu Blu 13 de dezembro, stand-up no Balando, aí Cuiabá, eu vou estar aí meu Blu Blu Não é pegadinha do Balando não